E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje recebemos mais um acessório para o projeto da Sabelo. Então fique com o vídeo. E aí galera, recebemos mais um acessório aqui para o projeto da Sabelo. Eu vou abrir aqui para ver o que é. Vamos abrir aqui. Vamos ver o que chegou para a gente aqui. Ah, são tapetes da Sabelo. Ah, tapetinho top, ó. Bordado do Sabelo. Ó. Do motorista e do carona. Top, hein? É isso aí galera. Daqui a pouco vamos estar botando o Sabelo. Eu vou mostrar para vocês. Deixe seu like, seu comentário e tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON